Olá pessoal, obrigado a todos pela presença e seja a todos muito bem-vindo a mais um vídeo-aula do canal Artesanato J7 No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a caneca com a lata de 473 ml com a alça larga Uma caneca igual a essas aqui pessoal Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like Deixe um comentário, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos É muito importante pessoal que vocês façam isso Principalmente deixar o like pessoal, que fazendo isso você vai estar ajudando o canal a crescer Então muito obrigado e vamos dar início a mais um vídeo-aula Então eu vou usar essa lata aqui da Brahma e vou remover esse fundo aqui Com a tesoura mesmo eu faço assim Agora eu vou remover aqui essa parte de cima Essa parte de cima pessoal é deixando a borda aqui Essa volta aqui tem que deixar um pedaço dela Assim pessoal, essa parte que a gente cortou aqui é para caber a lata Essa lata aqui dentro, de 350 ml, a palito Aqui ó, sai mais um pouco Aqui já tá bom pessoal Essa lata aqui tá meio amassada Mas só em cima, não vai atrapalhar não E aqui podemos colar o adesivo Vou usar esse adesivo aqui da Budiizer O adesivo pessoal, eu tenho disponível Se você não tiver ou tiver dificuldade de encontrar É só entrar em contato comigo Através do WhatsApp Que vai aparecer aí na... Aqui no vídeo, em algum lugar Importante pessoal, o adesivo ser maior aqui ó Já tem uma medida certa Que é 14 centímetros de altura E 21 de largura Para vocês que querem fazer também aí Ou se preferir pode entrar em contato comigo Que eu envio para qualquer lugar do Brasil Pelo correio Então ficou desse jeito Podemos agora colocar a alça Bem aqui no meio Vou usar essa alça aqui Vai combinar né Com o adesivo que a gente colocou aqui Então vai ficar assim pessoal Agora para colar Colocar a alça no parafuso Já tá aqui no parafuso E é só olhar a posição que a gente quer Vou colocar a minha aqui ó E aqui eu vou marcar Aqui eu furei pessoal ó Esse aqui eu acho que tá muito pequeno Deixa eu aumentar mais Assim tá bom E para colocar o parafuso Parafuso a alça Eu uso dois pedaços de lata assim ó E coloco um parafuso Desse jeito aqui Aqui vai ficar bem seguro pessoal Eu seguro com o alicate Assim O primeiro eu coloco assim ó E a parte de baixo né É só colocar e girar Aí aqui eu vou girar Até o ponto certo né Até ficar bem apertado Já posso segurar agora com a chave E já tá bom pessoal Já tá bem apertado Agora a parte de cima Esse buraco aqui de cima pessoal Na verdade é melhor fazer assim Depois que eu furei logo aqui Mas vocês podem Furar só o de baixo Ou de cima Furar só um Depois vocês podem pegar a ponta da tesoura E afundar aqui ó Também dá certo Então aqui eu coloco mais dois pedaços de lata Desse jeito aqui Aqui vai ficar bem seguro E pessoal vocês colocam com o dedo Só pra encaixar Depois pode usar a chave mesmo Depois pessoal Vou fazer o vídeo Logo em breve O vídeo da alça Essa alça aqui Que já tem um vídeo ensinando Fazer a alça Para a caneca pequena Essa daqui É para a caneca grande Ainda não tem um vídeo ensinando Mas logo vai ter Aqui no canal Aqui também pessoal Já está bom A alça está colocada Agora é só Fique bem segura Agora é só colocar a borda de baixo Aqui Para nós colocar o gesso A borda aqui Esse fundo aqui Tem um vídeo também Onde eu ensino Depois vocês podem estar vendo Aí no canal Quem ainda não viu Aqui é só encaixar Se não encaixar bem Pode pegar um copo Desse que a gente faz Mesmo assim Ou até a lata vazia E colocar no fundo da lata Fazer isso aqui Vai reabrir mais Aqui está reabrindo mais um pouco Eu posso tirar E posso passar O papel higiênico Úmido de óleo Vocês vão ver Que vai encaixar melhor Só na parte interna aqui Agora vamos ver E já deu E aqui pessoal Já vou colocar o gesso Aqui para colocar Essa lata dentro Agora Essa lata aqui É bom você tirar Essa tampa aqui Porque está acontecendo De O gesso Às vezes Fazer isso aqui nela Amassar Aí fica esturtado Ela por dentro Aí fica feio Aí tirando essa tampa aqui Dá para perceber Se acontecer isso Aí se acontecer Você dá para arrumar Enquanto o gesso está mole E Colocar com ela fechada Só vai Perceber quando o gesso Já estiver seco Aí Não dá para arrumar mais Então você faz sempre Esse aqui Para poder colocar O gesso Aqui eu estou com o gesso Colocar aqui dentro Pegar aqui a folha Do adesivo mesmo Para colocar debaixo Para não cair na mesinha Aqui E aqui só colocar água Agora aqui pessoal É só encaixar a lata dentro E descer Até o jeito E esborrar aqui em cima Ó pessoal Ficou na continha aqui Achei que não ia dar Mas deu Já esborrou aqui No lado um pouco Aqui também Então está cheia Só esperar secar Para colocar a borda Se esborrar pessoal Pelo menos um pouco Aqui igual esse aqui Em todos os lados Esborrar um pouco de gesso É porque deu certo Se não esborrar É porque Falta colocar mais gesso Você pode tirar ela Com jeitinho E colocar mais Eu vou esperar secar Aqui para colocar A borda de cima Já está Quase que seco Pessoal Vou lavar aqui Fazer a limpeza Para daqui a pouco Voltar E finalizar Então vou limpar aqui Volto já Vou pausar o vídeo Aqui Pronto pessoal Fiz a limpeza aqui Já lavei ela Agora é só colocar A borda de cima Já está aqui a borda Aqui eu vou Tirar logo essa parte Aqui do meio Você pode colocar Dentro do display Se quiser Para ficar melhor Mas Dá para tirar Assim mesmo Escapou aqui Mas dá certo Assim também Aqui pessoal Antes de encaixar Mas tem que remover Essa parte aqui Essa parte da lata Se você tiver Esmerilhadeira E quiser Pode passar aqui Para ficar bem retinho Mesmo Se a tesoura Não cortar bem Aqui para mim Já está bom Eu vou colocar A cola De silicone Aqui Dentro da borda É bom Colocar um pouco A mais Igual eu coloquei aqui Porque tem essa A latinha Ela não vai reta Até cima Tem essa volta aqui Então vai preencher Ela agora com a cola Pronto pessoal Agora é só Dar o acabamento Aqui 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 você pode usar Esmerilhadeira Ou se tiver Tesouro bem amolado Pode usar a tesoura mesmo Eu uso a tesoura Aqui se não ficar Se você usar a tesoura Não ficar bem Acabado Você pode passar A linha Assim A tesoura Desse jeito Ou uma faca Qualquer coisa Só para dar Um acabamento melhor Aqui você pode ver Que a cola De silicone Até esborrou Um pouco Aqui Não sei se dá Para ver Aí Você estira Ela Agora Uma madeirinha Você faz Isso aqui Um acabamento melhor Um acabamento melhor Um acabamento melhor Só para dobrar um pouco Porque aqui eu vou colocar um copo de inox Esse copo aqui pessoal Mas se você não tiver o copo Pode bater mais Até encostar bem Também dá certo Mas com o copo é melhor É só colocar ele dentro E dar uns 3 bacos nele aqui Fica bem encostadinho Está vendo Então se você tiver o copo de inox É melhor do que só com a madeira Então pessoal está finalizado Essa é a caneca com a lata de 473 Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Ative o sininho E compartilhe o vídeo com seus amigos Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo